Música 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 É ó, tá, tá é super chico, ó, já que tá gostando e bateu no pulmão bastante, é ó, eu vi só, aqui estou no pulmão, do jeito que eu menino, é ó, stop, bravo na frente, tá, é ó Tis pera, ó, não se postavi, tá, que é o pessoal do pati, é ó, é ó, tá, ó Cora 1, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 30, 28, 30, 30, 30, 30, 21, 32, 32, 30, 40, 40, Amém? Vamos lá. Também, se eu deixo aqui, Tibor Boron. A gente pode ver se a gente pode ver se a gente. Mas Tym do DVD-UN pra te chover. Sebe um tom de obrazo e eu faço uma mãozora. Mourinha na câmera. Pimor Golo. Pimor Golo. A gente pode ver se a gente não quer ver se a gente não quer ver se a gente não quer ver se. o que é bom? o que é bom? é um pouco mais na cvícce imam sarkas idem já naizpomni jovem draghe perfe barbi é muito mais muito mais Eu não vou falar agora. Sim, 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 sim. Chebelice, chebelice, saj moje sede, prijateljice, ozadiva, ziva, da sajdi chebela.